Um homem de 55 anos desapareceu no rio Cunhãs, nas proximidades do município de Bernardo Saião, na região norte do estado. O trágico acidente ocorreu na tarde de quarta-feira, quando Pedro Ferreira dos Santos estava no rio. Segundo testemunhas, ele havia ingerido bebida alcoólica antes de desaparecer por volta das 14 horas. Após o desaparecimento, uma equipe de resgates dos bombeiros foi acionada para iniciar as buscas. Durante a noite, mergulhadores realizaram varreduras na área indicada por parentes e pessoas presentes no local. No entanto, não obtiveram êxito em encontrar o corpo da vítima e a operação foi encerrada. Na manhã seguinte, os trabalhos de busca foram retomados às 7 horas da manhã, com a participação de populares e equipes de resgate. O rio Cunhãs possui uma profundidade máxima de 3,5 metros e água escura com pouca correnteza, o que tornou as buscas desafiadoras. Por volta das 10 horas, o corpo de Pedro foi localizado submerso em uma área com cerca de 2 metros de profundidade. A perícia foi acionada para o local e assumiu a custódia do corpo. Este trágico incidente ressalta a importância da segurança aquática. De janeiro a junho deste ano, o Tocantins registrou o afogamento de 22 pessoas em rios e lagos. Com a chegada da temporada de praias, é fundamental que os banhistas estejam cientes dos riscos associados à água, especialmente ao consumo de bebidas alcoólicas e que medidas de prevenção sejam seguidas rigorosamente. O corpo de bombeiros reforça a necessidade de conscientização e cuidado ao aproveitar os recursos hídricos, para evitar tragédias como essa.